Olá, no vídeo de hoje trago mais uma ideia de uma lembrancinha muito fofinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Uma lembrancinha que você pode fazer e presentear agora num dia internacional da mulher, dia das mães, 15 anos, congresso nas igrejas e muito mais. Dá para fazer em várias datas comemorativas. Faz muito sucesso aqui essa lembrancinha. Eu vou usar toalhinhas, essas toalhinhas aqui de mão, que são bem baratinhas, que você encontra em qualquer armarinho ou em loja de materiais de artesanatos. É bem fácil de fazer e rápida. Vamos então aprender? O tamanho da toalhinha que eu vou usar, ela tem de comprimento 42 centímetros e de largura ela tem 29 centímetros. Essa toalhinha aqui é um pouco maior, mas você pode usar essa menorzinha aqui também. Essas toalhinhas aqui que tem franjinhas, dá certo também. A lembrancinha vai ficar um pouco menor, mas fica linda do mesmo jeito. Olha só o tamanho dela em comparação com a toalhinha que eu vou usar. E você pode fazer aqui essa lembrancinha de várias cores e toalhinhas. A primeira coisa que eu vou fazer é virar aqui a toalhinha. Essa etiquetinha aqui, olha, eu não vou retirar, não precisa tirar. Eu vou então dobrar aqui uma parte até o meio, assim, desse jeito. Ajeito aqui bem. Pego aqui a outra parte e faço a mesma coisa. Fica assim. Agora, eu vou pegar aqui um dos lados, vou dobrar aqui, assim, até o meio. Pego a outra parte e dobro também. Essas duas partes aqui dobradas, tem que ficar aqui no mesmo tamanho, tá? Então, você vê direitinho pra ficar as duas partes do mesmo tamanho. Agora, eu pego, dobro aqui novamente. Essa parte aqui de cima, olha, fica abertinha mesmo, tá bom? Eu vou aqui, gente, usar viés. Estou usando esse viés aqui, estampadinho, de poá, com bolinhas brancas. Mas aqui, você pode usar uma fita de cetim. Usa fitinha que você tiver aí disponível. Você pode usar também até uma tirinha de feltro, ou então, uma tirinha de EVA, que também dá certo. Esse viés aqui, ele tem um centímetro e meio de largura, certo? Eu vou usar aqui essa cor, que é pra poder combinar aqui com a cor da toalhinha que eu escolhi. Eu cortei três pedacinhos desse viés. Esse daqui maior, ele tem 30 centímetros de comprimento. E esses dois menores aqui, tem 17 centímetros cada um. Eu vou pegar a tira de viés maior, vou colocar na mesa. E vou colocar a toalhinha assim em cima, a toalhinha dobrada. Essa parte abertinha fica assim pra cima. Vou pegar aqui a pontinha dessa tira de viés, vou assim dobrar. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu vou pegar agora a cola quente, e vou passar a cola quente somente aqui no viés, tá? Bem aqui na pontinha. Toma cuidado pra cola não pegar na toalhinha. Passei, então, a cola. Agora, eu vou pegar a outra pontinha dessa tira de viés, e vou colar uma sobre a outra. Essa tira de viés, olha, ela fica aqui soltinha, tá? Eu vou pegar agora as duas tirinhas menores, vou passar cola quente aqui na pontinha, aqui do lado do avesso. E vou colar aqui em cima desse viés, aqui do lado. Toma cuidado pra cola não pegar aqui na toalha. Como eu disse, esse viés aqui tem que ficar aqui soltinho. Agora, eu vou passar cola aqui do outro lado da ponta, dessa tira de viés. E vou colar aqui do outro lado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha, a emenda ficou aqui. A emenda ficou aqui no meio, tá? Agora, eu vou virar e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passo cola quente aqui na pontinha. E colo aqui do lado, aqui em cima desse viés. Se você já estiver gostando desse vídeo, agora é a hora de você deixar o seu like. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever. E não esquece de ativar o sininho pra você receber notificações de vídeos novos, ok? Eu tenho aqui duas florzinhas artificiais. Aqui eu estou usando esse modelinho, essa cor. Eu vou ser livre pra usar a cor e o modelinho que você quiser. Você pode também fazer uma florzinha de fuchico, uma florzinha de EVA ou uma florzinha de filtro. Aí, fica a seu critério. Passei cola quente aqui, atrás da florzinha. E vou colar aqui, olha, em cima do viés, tá? Toma cuidado pra não pegar na toalhinha. Passo cola aqui na outra florzinha. E vou colar também, do outro lado. Eu estou colocando a florzinha somente aqui na parte da frente, onde não tem a emenda. Mas, se você quiser, você pode colocar do outro lado também, tá? Mas, eu acho que não tem necessidade. E olha só que linda que ficou essa bolsinha feita aqui com toalhinha. Não ficou linda? Fala aí pra mim. Aqui dentro, você pode colocar o que você quiser. Eu vou dar a sugestão que você pode colocar aqui dentro um sabonete e presentear junto aqui com essa bolsinha de toalhinha. Eu fiz aqui essa outra exatamente igual. Aqui eu usei a toalhinha vermelhinha. Mudei aqui também as cores do viés e das florzinhas. Diz aí pra mim se não ficou linda essa vermelhinha também. Eu fiz aqui também uma verdinha. Aqui é uma lembrancinha bem fácil de fazer, você viu? E muito útil. É só tirar depois o enfeite e a pessoa que ganhar pode usar a toalhinha tranquilamente. E agora eu vou dar uma sugestão de como você pode presentear aqui essa toalhinha. Aqui dentro, ó, você pode colocar um sabonete, certo? E você pode colocar numa caixinha. Essas caixinhas aqui você acha com facilidade em qualquer loja de artigos pra festa. E aqui na tampinha dessa caixinha você pode colocar também um laço, uma fita de cetim e pode decorar aí também do jeito que você quiser. Olha só que sugestão linda de lembrancinha que você pode fazer pra presentear aí em qualquer data comemorativa. Um presente também que pode ser de aniversário. Diz aí pra mim se você gostou dessa ideia. Se você preferir, você pode também colocar a toalhinha aqui sem o sabonete, colocar aqui no saquinho de celofane. Você pode fazer também um lindo laço, fechar aí do jeito que você quiser e também estar presenteando. Aqui é uma ideia muito legal que você pode fazer também pra vender, tá? É uma ideia que faz muito sucesso aqui em qualquer época do ano. Tenho certeza que você vai faturar bastante aqui fazendo uma lembrancinha assim como essa. Eu vou deixar aqui no box de informações, logo aqui abaixo, outros vídeos onde eu ensino também outras lembrancinhas lindas também feitas com toalhinhas. Assista porque eu tenho certeza que você vai gostar também. E se você for novo por aqui, eu te convido novamente a se inscrever. Não esquece de ativar o sininho pra você receber notificações de vídeos novos. Aqui no canal Dons da Vovó, você sempre vai encontrar artesanatos fáceis, rápidos e gastando pouco. Fica com Deus e tchau, tchau!